Sortear alguém para ser minha cobaia no OCSGO.net Eu vou depositar 100 dólares na conta da pessoa com o cupom SALO E basicamente vou fazer um aprimoramento Se der ruim, você não perdeu nada Eu vou ter depositado na sua conta Se der bom, você sai com a faca pra você Oferta justa? Oferta justa ou não? Justo? Justo, ok Como eu vou fazer esse sorteio com vocês? Lembrando, só uma coisa Eu vou depositar na conta da pessoa 100 dólares Porém, eu vou depositar 100 dólares Usando o cupom CARECA Que me dá 40% de bônus no depósito Ou seja, 100 dólares vai virar 140 dólares instantaneamente Simplesmente pelo fato de eu usar o cupom CARECA Na hora de depositar esses 100 dólares, tá? Eu vou utilizar essa plataforma aqui Pra fazer um sorteio pra vocês Onde subs da minha live vão ter 2x de ganhar E basicamente você tem que escrever aí no chat Pra participar a palavra PROFIT Tem que escrever a palavra PROFIT Maravilha? Você está disposto a sacrificar nada? Porque eu que estou depositando Para eu testar o aprimoramento e ver se vai dar bom? Tendo a possibilidade de sair com uma faca muito foda no seu inventário Você está disposto a isso? 5, 4, 3, 2, 1 Foi! Vamos ver quem vai ser a minha cobaia E vai ceder a sua conta para eu depositar 100 dólares Utilizando o cupom CARECA Que vira 140 dólares E foi! E foi! E foi! Oh! Almeida? Não, não foi o Almeida Foi o Anarque Você ganhou 100 dólares no CSGO.net, Anarque Puto, Anarque Acabou de mandar pra mim aqui no privado Eu não jogo CSGO Perdi minha conta F total O que eu vou fazer? Eu vou te dar 100 reais no Pix Como prêmio de consolação Sortear outro vencedor E agora vai Agora está girando Está rolando Está dando a roletada Está dando a rolada Olha o Gaeski Mamou FBZ MTK Mamou também E o Morsa É o Morsa Não é o... O que? Que isso? Me peitou, velho Me peitou Me peitou Não parou não em mim O menino mandou aqui o login sem extinguarte pra mim Então o que eu vou fazer agora? Eu vou entrar na minha Binance Então, rapaziada, eu vou converter aqui BUSD Sem BUSD Pra moeda TRX Pra fazer aqui a conversão E depositar lá no CSGO.net na conta dele Sem BUSD Vou mandar agora E olha só, rapaziada Que coisa legal Cuponzinho Saulo Utilizado várias vezes, velho Várias vezes aqui Duas O resto deu erro no pagamento Vamos depositar aqui agora Pela moeda TRON Que é a TRX Que a gente tá lá na Binance Com cupom CARECA CARECA Que dá 40% de bônus Sem doleta E vamos para o teste da nossa cobaia O Teteu, você pode escolher até 33% E aí você escolhe o que você quer Bora de 18.3% Caralho, Teteu O Teteu Ele quer Ele quer meter o louco Ele quer uma Ele quer uma skin com 18% Uma Butterfly de 500 dólares 18.65 Ai meu Deus do céu O Teteu é corajoso Será que 100 dólares de Teteu Vai virar a Butterfly de 500 dólares? Será? Bora, 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 bora 5, 4, 3, 2, 1 Foi É nossa, Teteu É nossa, Teteu Chama Eu tô falando, irmão Eu tô falando 500 dólares Na conta do Teteu Papito Ô Teteu, foi uma escolha sábia Foi uma escolha sábia Porque você precisava de pelo menos 15% Pra ganhar essa faca Você escolheu 18? Safe Fala do Teteu, irmão Vamos ver o que o Teteu tem no inventário dele Atualmente Só pra gente ter uma noção O Teteu tem Aí, o Teteu não tem faca O Teteu não tem faca Agora o Teteu tem Aqui Fala do Teteu Canivete e borboleta Revestimento Emperrujado Papito É isso 2, mano 2.900 reais 100 dólares Que ele ganhou no sorteio de presente do Saurão Virou 2.900 reais Falei errado Reais Cupom careca no cfgo.net Vamos lá Vamos inspecionar a faquinha que o Teteu acabaste de ganhar Lá dentro De o Ego Float 0,5 Mano, olha essa faca, irmão Olha essa faca, irmão Porra, fala pra mim se não é uma faca do carai Fala pra mim Mano, simplesmente maravilhosa E dá pra ele vender, claro Qualquer momento ele consegue vender essa faca A qualquer momento Tipo, ele vai ter o trade lock de 7 dias Ele vai ter que ficar 7 dias com a faca Mas passou 7 dias ele consegue vender No mercado da Steam, na verdade Ele consegue vender instantaneamente Então, meus lindos Esse foi o vídeo Se você for depositar lá no cfgo.net Não se esqueça de usar o cupom careca Pra ganhar 40% de bônus no seu depósito E se você quiser participar dessas brincadeiras Da live do Saurão Só vem pra Twitch Twitch.tv barra Saulo Que eu faço diariamente sorteios na live E vou começar a fazer diariamente Esse formato de sorteio Naquela roletinha Que eu achei super interessante Então é isso Se você gostou Arrebenta aquele like Se inscreve no canal Eu venho nessa Um beijão do Saulo pra todos vocês E fui! Tamo junto, mês! Tchau! 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 Tchau.